Ensinar é poder transformar a realidade do outro. E vocês sabem fazer isso como ninguém. Sei que não é uma das profissões mais fáceis e desejadas, mas saiba que vocês são extremamente valiosos e fazem a diferença na vida de todas as pessoas. Obrigado por serem mestres, amigos, muitas das vezes pais e mães. Sabemos que nunca foi uma escolha fácil, que a rotina é cansativa e que vocês encontram obstáculos e dificuldades todos os dias. Por isso estamos aqui, para agradecer todos os momentos de apoio, dedicação e paciência. Obrigado por compartilharem conosco experiências da vida e nos fazerem crescer cada dia mais. Feliz Dia dos Professores! Feliz Dia dos Professores! Feliz Dia dos Professores! Feliz Dia dos Professores! Legenda Adriana Zanotto